Jesus está no templo e ali está horrorizado de ver toda a confusão, vendas e comércios. Então ele tem essa atitude de expulsar tudo, de retirar tudo aquilo que contamina o ambiente que deveria ser a casa de oração. Mas isso serve para nós também, quantas vezes estamos na igreja com um comportamento totalmente contrário, não é? Nosso jeito de ser, de vestir, de conversa, de falatório, tudo isso é uma forma de agredir o ambiente que é casa de oração. Lugar do silêncio, da contemplação, do respeito, lugar de pouquíssimo ou nenhum barulho para que Deus possa falar conosco. Precisamos chegar nesse estágio, precisamos amadurecer a nossa identidade e fazer da igreja, este lugar tão bonito, este templo, um lugar de recolhimento, de oração, um lugar de contemplação para que Deus fale conosco. Deus abençoe você. Deus abençoe você.